Já criado no deserto e nós sempre sobreviveu Pideira quente, só papo reto, pelua vermelha é tipo morreu Sempre ela gosta, imagina Primeiramente a gente tem aquelas que aparecem pagando de Maria Sessão Certo, pagando de unicórnio, fazendo que Ah não, ela valoriza os homens, ela é diferente, isso e aquilo E a gente sabe qual é a dinâmica que tá rolando por trás disso É a mulher que é mais inteligente que as outras e vê que cegado não é tão bom assim Simplesmente seguir cegamente o feminismo Isso aí falando que todo homem é estuprador e potencial, etc É uma manobra que não garante benefícios, compreendo? Tu simplesmente vai antagonizar os homens e daí como é que tu vai receber alguma coisa deles É sempre bem melhor tu ter um relacionamento amigável, um relacionamento amistoso com as pessoas E não é nem só isso, é lógico que daí ela também tá buscando uma forma De se diferenciar das outras mulheres É uma forma de alimentar o ego também E meio que querer pagar o seguinte Ah não, eu sou melhor que aquelas outras mulheres, entende? Eu sou uma aliada, eu tô do lado de vocês Eu já vi muito disso quando eu frequentava página e fórum de movimento do direito dos homens, etc É lógico que na parte assim de MGTOW elas já vão chegar aqui sempre bem mais agressivas Porque a gente tá discutindo aqui até questões de, por exemplo, de tirar direitos das mulheres Ou de tirar as mulheres das nossas vidas Então já é algo bem mais grave, elas já se sentem bem mais ameaçadas nisso Da toda a população feminina a gente tem 20% ali que são as mulheres que são realmente independentes Tem a carreira dela, o estudo dela, o salário dela, não depende de família, não depende de marido, namorado, etc Desses 20% a gente tem 5% que competem de igual pra igual com os homens fisicamente e também intelectualmente Mas e os outros 80% que são dependentes de marido, de namorado, de familiares ou até mesmo do governo É a generalização, é a maioria, é a regra, certo? A própria exceção simplesmente comprova a regra E daí nesse caso tem outra coisa também pra ser abordada que é o seguinte Até mesmo aquelas mulheres assim que chegam e falam Não, mas eu valorizo os homens da minha vida e eu não sacaneio eles, eu não vou sacanear eles nem nada disso Digamos a mulher que vai, não vai usar a lei feminista pra detonar com o namorado ou pra detonar com o marido Se for pegar estatisticamente, essas mulheres também são minoria, também são exceção Eu não lembro qual que é a estatística, eu acho que é 70, 80% dos divórcios são iniciados pelas mulheres E outra estatística que eu vi nos últimos tempos é que quando a mulher tem ensino superior A chance de ela ser quem vai iniciar o divórcio sobe pra 90% Então veja bem, até mesmo essas mulheres que falam que elas não ferrariam com o marido ou com o namorado E vamos supor que a gente acredite nelas, ok? Elas são minoria da minoria Estatística, generalização, já comprova que elas são minoria Então até mesmo pra essas mulheres Veja bem, até mesmo pra elas, a conta do feminismo já chegou pra elas Porque vê aí, tem uma maioria de mulheres que são dependentes Que usam as leis feministas pra ferrar com os companheiros E daí digamos que essa mulher ela é independente, ela é honesta Ela jura de pé junto que ela jamais vai ferrar com o homem O que que ela pode fazer pra provar que ela é diferente? Pra fazer o homem confiar, acreditar nela? Não tem nada que possa ser feito nesse caso Ainda mais com as leis atuais e com agora essa perspectiva que a gente tem De as leis elas estarem piorando cada vez mais Então veja bem, o homem já tá pagando a conta do feminismo desde lá da década de 60, 70 Só que agora, finalmente, nos últimos 10 anos Algumas mulheres começaram a pagar a conta E conforme os homens forem abandonando paternidade e casamento E qualquer tipo de relacionamento com mulher que possa gerar um vínculo legal Elas vão ser cada vez mais prejudicadas ainda Só que, ok, eu já falei dessa questão das mulheres da minoria Do 20% de mulheres independentes 5% de mulheres que tem a mesma capacidade que os homens Já tirei essa parte a limpo Até mesmo as mulheres que chegam aqui se comportando que nem aliadas E as que chegam aqui só metendo pau Vamos falar a respeito dessas mulheres que chegam aqui só metendo pau E que se recusam a entender generalizações e estatística Por que que, quando tu tem alguma comunidade, algum ambiente, algum local Onde alguém começa a falar assim Todos os homens são iguais, todos os homens são estupradores de potencial Todos os homens são violentos Por que que não é uma quantidade tão grande assim Em comparação com as mulheres de homens que chegam lá metendo pau Porque o homem já tem uma visão mais individualista dele mesmo Ele reconhece que quando fala um negócio desse Ah, estão falando dos outros homens Não estão falando de mim Eu sou um indivíduo, né? O homem não tem aquela mentalidade, não Eu sou um indivíduo que não comete essas coisas E o justo não tem que pagar pelo injusto Eu não tenho que ser responsabilizado ou culpado Pelo que uns outros loucos estão fazendo aí E até mesmo se a gente for pegar essa parte aí do argumento de Ah, todo homem é estuprador impotencial ou violento A gente tem que ver o seguinte Qual é o percentual de homens que batem em mulher ou estupram mulher? É menos de 1%? É menos de 0,1%? É menos de 0,001%? Compreende? Então, olha a comparação Quando eu digo assim das mulheres que são dependentes A gente está falando de uma generalização E de uma parte estatística comprovada Se tu for pegar dados do imposto de renda do IBGE Comprovadamente a maior parte das mulheres são dependentes Só que quando a gente fala isso A gente está sendo misógino A gente está generalizando Não, tem dados para comprovar isso Certo? Agora quando chegam e falam Não, mas todo homem é estuprador impotencial É violento, não sei o que Tipo Os dados também comprovam que é uma minoria de uma minoria Certo? Só que daí tu não pode rebater isso E até os homens não vão lá rebater isso tanto Como eu falei Porque o homem tem uma visão mais individualista dele Ele consegue ver Que esses outros caras são outros Não é ele Cada homem tem a sua imagem Cada homem tem o seu valor Mas por que que para as mulheres Toda vez que falam alguma coisa de mulheres Como um coletivo Independente de ser generalização ou não ser Por que que elas chegam já metendo pau? É muito simples As mulheres elas têm uma visão coletivista O homem tem uma visão própria de si mesmo Individualista As mulheres elas têm uma visão coletivista delas mesmas Por exemplo Imagina que tem um homem famoso Que sei lá É um super atleta Ou um grande cientista E ele tem uma grande conquista Que simplesmente marca o nome dele Na história da humanidade Como é que ele fica marcado? Ah, esse cara São os irmãos Wright Lá que inventaram um avião Ou é o Thomas Edison Não sei o que Ou é o Galileu Entendeu? Aquele indivíduo conquistou e fez aquilo A gente não chega e fala Ah não, ele fez isso E isso foi uma conquista Para todos os homens Entendeu? Não, é uma conquista dele E foi uma contribuição grande para a humanidade Mas não é aquela coisa Todo homem agora vai se vangloriar Por causa de uma coisa Que um outro homem fez Que nem eu falei O homem tem uma visão individualista dele mesmo Agora veja bem O que acontece Quando uma mulher Comete um grande feito Tem uma grande conquista Sei lá A única que me vem à cabeça agora Eu não vou saber o nome Mas é aquela mulher que Descobriu Inventou o Kevlar É uma pesquisadora norte-americana Lá da época da Guerra do Vietnã Um pouquinho depois E daí a gente pode pegar também Aquela lá da radiação Que trabalhava junto com o marido Fez umas pesquisas assim De descoberta do átomo E tal É Mary Curie Eu acho que é Morreu de câncer E etc Mas enfim Quando ocorre isso As mulheres Elas Vai ver qualquer blogzinho Feminista E etc Não Isso foi uma grande conquista Para todas as mulheres Entendeu É aquela patatinha coletivista Se uma mulher faz isso Ah Então isso é para todas as mulheres Então veja bem Onde é que eu estou chegando Se Quando tem uma mulher Que conquista algo Que marca o nome dela na história Isso é coletivizado Para ser algo Que meu Deus É uma conquista de todas as mulheres Porque elas têm uma mentalidade coletivista O mesmo ocorre Quando tem uma mulher Que faz algo gravíssimo Entendeu Vamos pensar numa coisa mais absurda Uma mulher pedófila Ou uma mulher que matou O próprio filho Matou o marido Por que quando acontece isso Aí não pode ser coletivizado Não pode ser Ah não, toda mulher é uma É uma infanticida em potencial Certo? Toda mulher é uma assassina em potencial Não O negócio tem que ser abafado O negócio tem que ser coberto O pessoal tem que ir atrás E tem que falar Não, mas ela fez isso Porque ela era louca Ou porque ela foi abusada Porque veja bem O homem Quando o homem Ele tem um grande efeito positivo Aquela conquista é só dele Não é puxado para ser uma conquista De todos os homens Quando o homem faz algo muito absurdo Aquilo ali Aquele homem que fez algo muito absurdo Por mais que as feministas agora Querem puxar, né Para tudo quanto é caso De homem que faz atrocidade Ah não, agora todos os homens Têm que ser oprimidos E limitados E punidos Por causa desse cara que fez isso Porque elas têm visão coletivista Mas veja bem No caso das mulheres Quando uma mulher conquista algo Faz algo muito positivo Isso é algo coletivo Para todas as mulheres Só que daí Da mesma forma Quando uma mulher faz algo Grave Gravíssimo Ah não Tem que ser acobertado Porque lógico Na cabeça delas Isso também é algo coletivo E se for algo negativo Tem que ser acobertado Tem que ser censurado Tem que ser proibido Dos outros verem E agora eu vou chegar No cerne da questão Desse vídeo Por que que os homens Operam de uma forma individualista E por que que as mulheres Operam de uma forma coletivista É muito simples O homem ele é independente Ele não tem a opção De ficar dependendo Indefinidamente dos pais Ele não tem a opção De ficar dependendo Do estado E ele muito menos Tem a opção De ficar dependendo De uma namorada Ou de uma esposa Os pais Uma hora eles vão deixar Ó filhão Ou vai ou racha Se vira O estado Tipo Vai ver o cara Se tornar morador de rua E não tá nem aí A mulher A hora que o cara Ficar Desempregado Muito tempo Ou a mulher conquistar Um cargo profissional Salário acima dele E o cara tá correndo O risco de tomar um divórcio Ou tomar um pé na bunda Então o homem Ele tem noção Que o valor dele É individual Ele tem o valor individual dele Ele tem as conquistas dele E ele tem que cuidar de si mesmo Porque senão Ninguém vai cuidar dele Certo Os pais não vão cuidar dele Indefinidamente O estado não vai cuidar dele E muito menos A companheira dele Vai cuidar dele No caso da mulher É diferente Os pais Eles custam muito mais A deixar uma filha Se virar sozinha Eles cuidam bem mais da filha Quem tem Quem tem irmãs Deve ter percebido isso Que os pais Eles cuidaram muito mais Da irmã Do que cuidaram dele Nesse caso Eu tô falando de homens O estado Vai ver a quantidade De benefício de lei Que tem exclusiva Só pra mulher Então o estado Também vai cuidar das mulheres Porque uma mulher Uma moradora de rua Meu Deus É uma atrocidade Que nem tem aquela estatística Que dizia aqui Um em cada quatro Moradores de rua Eram mulheres É porque os outros três Eram alienígenas Sabe Simplesmente Dane-se E a mulher também Ela tem a opção De ficar sendo sustentada Cuidada pelo namorado Ou pelo marido Independente dela ficar desempregada Ou ter um salário Abaixo dele O homem não se importa De cuidar da mulher Então veja bem O homem Ele tem uma visão individualista Ele sabe que ele tem Que cuidar de si mesmo Porque senão Ninguém vai cuidar dele A mulher Ela tem uma visão Coletivista E ela sabe Que tem alguém Que vai cuidar dela Só que aí É que está a questão Por que elas têm Uma visão feminina Coletivista Por que tem essa Sisterhood Uberales A irmandade Acima de tudo O Rollo gosta De usar esse termo Mas por que elas têm Essa mentalidade Essa visão coletivista E essa necessidade De sempre Promover De forma positiva Na sociedade A imagem feminina Que nem eu disse As conquistas Os grandes feitos De uma mulher São os grandes feitos De todas as mulheres E querer esconder Abafar Censurar Quando uma mulher Comete uma atrocidade É muito simples Mesmo que Seja só inconscientemente Ou instintivamente Elas sabem Que na sociedade Elas são Dependentes Que nem eu disse São dependentes Da família Dos pais Ou dependentes Do parceiro Ou dependente Do governo Só que para uma pessoa Continuar sendo dependente Essa pessoa tem que ter Uma imagem positiva Os outros tem que estar Dispostos a cuidar E sustentar Essa pessoa Então veja bem É por isso que as mulheres Elas querem preservar A imagem feminina O máximo possível Porque isso é uma questão De sobrevivência A sobrevivência delas O bem estar delas Depende disso É só quando tu tem Uma imagem positiva Das mulheres É que tu vai ter Governo cuidando das mulheres Tu vai ter família Cuidando das mulheres Tu vai ter homens Cuidando das mulheres Então isso para elas É uma questão De sobrevivência É uma questão Prioritária É por isso que elas Têm essa mentalidade Coletivista E elas querem promover E preservar A imagem feminina Na sociedade O máximo possível Mas então Vamos pegar Uma visão de longo prazo E vamos analisar O que aconteceu Acho que digamos assim Desde a segunda onda feminista Década de 60, 70 Então vamos analisar O que aconteceu Nos últimos 60 anos Vamos lá Um monte de mulher Destruindo A própria imagem Essa cultura Absurda De promiscuidade Esse negócio De agora Querer normalizar Adultério Normalizar Cucagem Compreende? E ainda do outro lado Tu tem um monte De lei Misândrica Sendo implementada Negócio piorando Cada vez mais Então veja bem Só o que aconteceu Na parte dos pais Eu acho que os pais Meio que continuam Cuidando das filhas Eu acho que talvez Um pouco menos Do que cuidavam antes Mas continuam cuidando Só que tu já consegue ver Que os homens Já não estão mais dispostos A cuidar tanto de mulher Proteger tanto a mulher E prover tanto pra mulher Isso está relacionado A misandria na sociedade Isso está relacionado A leis feministas Que ferram com o homem Isso está relacionado Também com as próprias mulheres Eu não estou falando Ah, estão fazendo campanha Contra a imagem das mulheres Não, as próprias mulheres Se comportando de forma Não respeitável Se comportando de forma Degenerada E detonando Com a própria imagem delas Então não só os homens Assim Não vão estar tão dispostos A proteger e prover Pra elas Como talvez até vão começar A querer se afastar delas Que é algo que está acontecendo Quem está frequentando Esse canal Está vendo isso E daí a gente tem Mais uma outra questão O governo continua Provendo e defendendo Os interesses delas Só que É que nem eu falei Já algumas vezes O governo é filha da mãe Ele não é trouxa Conforme A taxa de natalidade Por exemplo Aqui do Brasil Continuar caindo Vai chegar um momento Que a mulherada Também vai ser abandonada Pelo governo E nesse ponto Como o governo Ele é filha da mãe Ele não tem essa parte Assim de De valores Ele não está nem aí Se a imagem da mulher Na sociedade é positiva Ou negativa Simplesmente O papel da mulher Pro governo É se reproduzir E gerar mais escravos E também servir Como curral eleitoral Para aumentar ainda mais O tamanho do estado Tornar ele cada vez Mais invasivo E mais socialista Mas veja bem Nos outros pontos De homens Provendo e protegendo Para as mulheres E de familiares Cuidando de mulheres Tu já começa a ver Que gradativamente As mulheres Elas foram sendo abandonadas Conforme elas mesmas Foram destruindo A própria imagem E não só isso Tentando agir politicamente Para ferrar Dominar e controlar Cada vez mais os homens Através de leis feministas Então Por fim Lógico Tem aí o feminismo No meio Essa expansão Do feminismo Na sociedade O aumento da misandria Só que na questão Da imagem Feminina É por isso Que a imagem feminina Para elas É tão importante É por isso Que elas custam A entender Generalizações É por isso Que elas custam A entender A parte também De estatística Porque para elas Isso é uma questão De bem-estar Isso é uma questão De sobrevivência O bem-estar E a sobrevivência De uma mulher Depende da imagem Que as mulheres Têm na sociedade E não é tanto assim A imagem individual Porque elas coletivamente Elas são dependentes Conforme eu já expliquei Vai ser dependente Do estado De familiares Ou de um homem Então para ter pessoas Que estão dispostas A cuidar E proteger as mulheres Elas tem que ter Uma imagem positiva Na sociedade Diferente do homem O homem é independente Ele reconhece Que ele é um indivíduo Que os outros São outros indivíduos E ele não tem Por que se responsabilizar Ou se sentir culpado Pelo que os outros fazem Tem uma mentalidade Mais individualista Já para a mulher A história É outra Não dá para separar Porque como eu falei É uma questão De sobrevivência E a hora que a imagem Da mulher Começa a ficar negativa demais Aí é aquele negócio É meio que nem Chapolin Ó E agora Quem poderá me defender?